Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema hoje é o tema diário, né? Ele pensa em mim mesmo sem me procurar, ele ou ela? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa pensa em você mesmo sem te procurar. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce no YouTube. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Então, vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha, mentaliza, mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ele pensa em você mesmo, mesmo, estando longe, se ele pensa em você. Vamos descobrir, pessoal? Canal Enigma do Oriente, esse é o canal que mais cresce, gente. Vamos ver se essa pessoa pensa em você. Canal Enigma do Oriente, vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra pessoa. Se essa pessoa pensa, se ele pensa em você mesmo sem te procurar, gente. Será que pensa? Será que ele pensa em ele ou ela, né, pessoal? Pensa em você mesmo sem te procurar? Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos lá, pessoal, os três montinhos estão feitos. Montinho 3, a pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha branca. E o Montinho 1, a pedrinha azul. Será que ele pensa em você mesmo sem te procurar? Mesmo estando com outra pessoa? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazendo e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialização em trabalhos amorosos, tá, pessoal? Lembrando da promoção onde eu faço uma consulta com cinco respostas, aonde eu cobro um valor simbólico. As respostas são enviadas através do áudio do WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom, gente? Opção 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensa em você mesmo sem te procurar. Você vai mentalizar essa pessoa aí, tá, pessoal? Traz essa pessoa para a mesa de jogo. Para você, meu amigo, minha amiga que fez essa escolha aqui. Essa pessoa pensa em você mesmo sem te procurar. Sim, gente, pensa muito. Você ilumina a vida dessa pessoa. Você traz alegria para a vida dela. Essa pessoa, ela precisa muito de você na vida dela. Só que eu vejo aqui que alguma coisa terrível está acontecendo na vida dessa pessoa. Vejo que você e essa pessoa podem ter terminado, bloqueado. Vocês não estão tendo contato, tá? Isso é muito claro aqui. Porém, essa pessoa, ela quer um compromisso, quer uma reconciliação com você mais rápido possível. Porque essa pessoa te ama, gente. Essa pessoa tem muito sentimento por você. Essa pessoa gostaria de ter um novo ciclo com você, tá? A conexão de vocês são de vidas passadas, pessoal. Para a maioria das pessoas aqui, a ligação de vocês é muito forte. Duas cartas dizendo de um novo ciclo, tá? A carta do mundo, a carta da morte. Realmente, você vai ter uma nova oportunidade com essa pessoa. Onde você vai vivenciar com ela um novo ciclo, tá? Um ciclo que vai trazer para você um renascimento total. Essa pessoa é uma pessoa que ela acha que é o seu dono ou sua dona. É uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa ciumenta. Mas é uma pessoa que tem amor por você, tá? É uma pessoa que gosta de proteger, gosta de cuidar de você. E eu vejo que essa pessoa vai querer ter um encontro íntimo com você. Vai querer voltar para os seus caminhos. Você representa para essa pessoa um sonho realizado. E essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Para muitos aqui é uma reconciliação, gente. Essa pessoa pensa muito em você, tá? Mesmo sem te procurar. Mas logo, logo ela vai te procurar. Ela está resolvendo alguma coisa na vida dela aí para poder fazer essa procura, tá? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Lembrando da consulta promocional aí. Um valor simbólico, onde eu respondo 5 perguntas, tá? Via gravação de WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta para esse tipo de atendimento, tá, gente? Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensa em você, mesmo sem te procurar. Canal, 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 enigma do oriente. Faça a sua escolha. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo, hein, pessoal? Bom, para você que fez essa escolha aqui da opção número 2, se essa pessoa pensa em você, mesmo sem te procurar. Gente, com certeza. Essa pessoa, ela quer um novo caminho com você. Ela quer iniciar de novo alguma coisa com você, tá? É uma pessoa que entende que você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa. Só que é uma pessoa que tem sentimentos, porém não fala. É uma pessoa que esconde o que ela sente. Essa pessoa é uma pessoa que não se abre para você, entendeu? Ela se esconde por insegurança. Então, ela não fala o que ela sente. Tem muitos sentimentos, mas não fala. Prefere ficar na dela. Eu vejo que ela, futuramente, vai trazer uma segurança e uma estabilidade para a tua vida aí, tá? Ela está refletindo tudo o que ela tem que fazer. Eu vejo ela muito no mental, mas eu vejo que ela vai tomar um tipo de atitude. Ela vai se movimentar na sua direção, tá? Ela pensa muito em você e já está te vigiando bastante. Cuidado com o que você posta, com o que você fala, com o que você anda. Que ela já está procurando saber de você. Eu vejo aqui um renascimento para essa relação de vocês aí. Para a maioria das pessoas, vai haver um renascimento, tá? Aqui é um relacionamento, provavelmente, com possibilidade de ser kármico, tá? Mas eu vejo que alguma coisa inesperada vai acontecer e que vai te deixar muito feliz. Para quem está separado, vai vir uma grande virada. Essa pessoa vai voltar para os teus caminhos, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela tem muita paixão por você, tá? E longe de você, ela fica mal. Ela fica meio nostálgica, entendeu? E eu vejo ela superando os obstáculos para poder realmente vir no seu caminho, tá? E quando ela chegar, ela vai trazer uma estabilidade para vocês maravilhosa. E ela estuda o relacionamento de vocês. Como ele pode crescer, como ele pode melhorar. Essa pessoa está com boas intenções, tá? E ela volta para o seu destino. Para quem não está separado, essa pessoa vai se... Para quem não está separado, não está com bloqueio, essa pessoa vai se abrir para você, tá, gente? Essa pessoa vai se abrir, vai te dar uma oportunidade. Fica tranquilo que esse amor aqui vai realmente ficar mais amplo, ficar mais verdadeiro, ficar mais forte. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. É especialidade amarração amorosa. Número 3. Ela pensa em você mesmo sem te procurar? Ela ou ele? Canal Enigma do Oriente. Fala lá para todo mundo que o Canal Enigma está no ar, gente. Então, para você, pessoinha que escolheu a opção número 3, essa pessoa pensa em mim mesmo sem me procurar? Gente, sim, pensa bastante. Por que ela pensa? Porque ela quer uma segunda chance com você. Essa pessoa pensa demais em você porque ela tem muito apego. Ela está buscando o equilíbrio dessa situação para poder retornar para o seu caminho. A carta do cavaleiro fala de retorno, fala de movimentação. Eu vejo ela assim movimentando porque gosta de você, tá? Ela te vigia, ela não perdeu a esperança e vai realmente tentar voltar para a sua vida. Eu vejo ela querendo renovar as coisas entre vocês. Possivelmente ela tenha que fazer uma viagem para te ver ou vai te chamar para fazer uma viagem, tá? E os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa, ela vai vir, vai se jogar por impulso, porque ela não vai nem pensar duas vezes. Eu vejo ela agindo por agir, gente. Ela não vai pensar, ela só vai se jogar. Então, ela vai viver o agora e acabou. Provavelmente, para muitas pessoas, se trata de um triângulo amoroso, tá? Para alguma parte, não é para todo mundo. Eu vejo que essa pessoa tem uma certa dúvida entre você e outra pessoa, mas eu vejo que ela vai acabar optando por você, porque o jogo termina com um 10 de copas. 10 de copas fala de final feliz no amor, tá? Fala de uma família, né? Você vai construir uma família com essa pessoa. Essa pessoa entende que vai te reencontrar, vai poder ficar com você novamente e assumir um relacionamento com você mais sério, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai optar por você. Ela vai te dar uma oportunidade, porque ela gosta da sua amizade, gosta das suas palavras e já está começando a despertar o amor nela, entendeu? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. E aí E aí E aí